Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. Antes de assistir este vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Bom, vocês já ouviram falar da lentilha? Não? Então gente, é uma planta cultivada em grãos, em forma de disco, tendo aí seus benefícios nutricionais, culturais e espirituais. Além dela ser muito utilizada na culinária, a lentilha está associada em rituais e práticas para atrair boa sorte e prosperidade. Porque, pessoal, vai simbolizar a abundância. Não sei se você sabe, na tradição bíblica, há a história de Esaú trocando seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, sendo assim, pessoal, podendo ser interpretado por diversas maneiras, incluindo aí a valorização da prosperidade material. Em religiões afro-brasileiras, os alimentos, muitas das vezes, têm significados simbólicos e específicos associados a rituais e oferendas. Lentilha, por exemplo, ela é associada ao xalá, considerado, pessoal, o orixá da paz, da pureza e da sabedoria. Sendo assim, oferecer lentilhas em rituais pode ser uma maneira de buscar bênçãos e a orientação de o xalá. Significa também, pessoal, a renovação para você até aí para a sua vida boas energias, prosperidade e equilíbrio espiritual. Lentilha, pertencente a EIA. Caso você não saiba o que é EIA, EIA era uma entidade feminina responsável à fertilidade e ao ciclo da vida. Então, no vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês algumas simpatias com esta poderosa planta para a atração da prosperidade. E que vocês tenham aí um ano de muitas conquistas e realizações. A primeira simpatia, pessoal, é o pote da prosperidade. Peguem aí um pote bonito, seja ele de vidro de preferência pela simbologia da areia, tá? Pois o vidro, pessoal, ele é criado através da areia em altas temperaturas. Com isso, vocês terão aí a essência de dois elementos, que é a terra e o fogo, representados no pote de vidro. Quando vocês adicionarem a lentilha, o que vocês farão? Vocês vão concentrar-se em seus propósitos, pois terá aí a representação da fartura e na retação da prosperidade dentro da sua casa. Você também poderá fazer um ritual de banho com a água da lentilha. Você sabia disso? O que vocês precisarão? Vai precisar aí, pessoal, de uma panelinha e vocês vão adicionar os grãos de lentilha e levarão ao fogo juntamente com a água, seja ela mineral, filtrada ou até mesmo da bica. Levem ao fogo, deixem ferver. Após levantar aí a fervura, vocês desligarão o fogo e deixem mornar. Coem, leve ao banheiro apenas a água e jogue aí do seu pescoço para baixo, deixando seu corpo secar-se naturalmente. Sendo assim, pessoal, fazendo aí este poderoso banho, vocês estarão limpos energeticamente, porque vai remover aquelas energias negativas, densas, terá aí a proteção, fortalecimento espiritual e assim atrairá para sua vida prosperidade e a abundância. A terceira opção é o patuá de atração da prosperidade para ser usado na sua bolsa, na sua mochila. O que vocês precisarão, pessoal, é de uma bolsinha, tá? De tecido, seja ela de qualquer cor. Vocês colocarão aqui grãos de lentilha, adicionarão um punhadinho de canela e uma moeda corrente de qualquer favor. Amarra aí a bolsinha, a boca da bolsa, coloque na carteira, na mochila, na sua bolsa, levando consigo para a atração de dinheiro e prosperidade. Assim, terão um aguleto, um patuá, né, de atração do dinheiro. Por último, sempre bom vocês terem em sua casa um vasinho com lentilhas ou até mesmo em um jardim. Até porque, pessoal, o cultivo desta poderosa planta, né, cultivada em grãos, pode aí simbolizar o cuidado com seus objetivos financeiros. Então é isso, meus amores. Gostaram da dica? Mais um vídeo sobre simpatias, rituais, para ajudar você na busca do conhecimento, na atração de seus objetivos e na concretização. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, se inscrever no canal. Não esquece também de ativar as notificações, porque é assim, todas as vezes que postarmos vídeos, vocês serão notificados. Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo nos nossos próximos vídeos. Evoluam, sejam felizes. Beijos, axé, tchau, tchau.